Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez de One Punch Man, sim da segunda temporada, sim focando no episódio 7, o último que saiu nessa semana, mas mais do que isso. Eu quero trazer aqui a discussão de como aproveitar o anime de One Punch Man, como consumir essa história, tirar dela o melhor possível, sim em relação à segunda temporada, mas como um todo também, inclusive em mangá. Aliás, falando em mangá, vou deixar no comentário fixado aqui embaixo várias promoções de mangá da Amazon, lá eles estão com a promoção agora de você comprar 4 e pagar 3, incluindo livros, e qualquer coisa que você comprar por esse link também me ajuda muito, confere as promoções, deixe o seu like, comenta o que você está achando de One Punch Man, se inscreve se não for inscrito, e também conecta no servidor do Discord do pessoal aqui do canal, que vai estar o link também fixado junto com os links no primeiro comentário. Nunca antes, One Punch Man foi tão polêmico até estrear essa sua segunda temporada, com Jace e Staff, as pessoas já estão colocando este estúdio como equivalente a algo ruim, meu Deus, xinguei que pode perder o Witch Studio, vai cair com o Jace e Staff. Calma, relaxem. Eu sempre tenho ouvido falar aqui, sim, dos pontos negativos dessa temporada, porque tem, a gente não pode fechar os olhos para ele, animação, técnica, tudo isso salta aos olhos, é fácil de perceber, o quanto você valoriza isso ou não é outra questão, mas, de qualquer maneira, eu acho que muitas pessoas estão se esquecendo sobre o que é One Punch Man. Vamos pegar esse episódio 7. A gente teve, então, a nossa conclusão do torneio de artes marciais, o anime está acelerando muitas coisas, você mal sente qualquer luta ou momento de personagens secundários que tiveram um pouquinho, um pouquinho mais de aprofundamento no mangá, pelo menos de cena de ação em si, e a gente vai focando na trama principal, que tem, existe uma narrativa, existe um porquê, as coisas estão sendo mais aprofundadas do que foram na primeira temporada, mas a substância ali que rodeia o personagem principal é cômica, é humor. A gente tem mesmo uma ação ali, principal, deste episódio, entre o Saitama e o Suryu Saitama, que fingia naquele momento ainda ser o Tcharanko, e fica segurando a sua peruca, e justamente, o melhor momento de ação desta parte da história, seja no mangá ou no anime, é cômico. Porque o Suryu está lá dando tudo de si, quebra o limitador do seu braço, ele vai com tudo, ele nunca sentiu aquilo, ele achou finalmente um oponente para ir sem nenhum bloqueio, e o Saitama está o tempo todo só preocupado e não fazer a sua peruca voar, ele nem se mexe, ele está ali, inclusive, analisando o que é, então, a arte marcial. Dessa vez, ele não vai finalizar tudo com um soco só, ele vai observar com muita cautela, e o ringue vai quebrando, vai tudo ficando revirado, é uma emoção incrível, todo mundo acha que o Tcharanko está ali acabado, não tem nenhuma chance contra o Suryu, o Suryu todo descabelado já, e de repente, o Tcharanko, na verdade, o Saitama, dá um soquinho, para na hora, e vem todo aquele efeito de rasgar a roupa toda do Suryu, ele parou para não acabar a luta rapidamente, e ele mostrou que, na verdade, se ele quisesse lutar, um petaleca acabava com tudo, mesmo o cara que é muito forte, que poderia ser algum desafio para o Saitama. Desafio foi? Não. Serviu para o Saitama observar que, na verdade, artes marciais são formas de você lutar com mais beleza, movimentos mais belos, mais articulados. Inútil é o que ele chamou? Basicamente. Mas a gente tem que entender que o Saitama está num nível de tédio, ele fala isso para o Suryu, Qual o sentido de você ficar cada vez mais forte? Cuidado, porque você pode acabar chegando num nível que nada mais tenha graça, que é justamente o que este personagem principal passa para a gente desde o início da história. Aí você pode continuar lendo mangá, e entrar em detalhes de origem da força, qualquer questão um pouquinho mais aprofundada, mas não é daí que surge o One Punch Man. Sinceramente, para mim, o One Punch Man podia terminar nunca explicando um A do porquê o Saitama está assim, para além de fiz muitas flexões e corrida, só. Porque a base da história é o humor. A luta, que realmente, gente, o episódio não teve uma boa coreografia, a animação que já não estava boa, eu senti uma estranheza muito grande, porque, mais do que nos outros episódios, na luta do Suryu com o Saitama ficou muito perceptível, que o designer ficava variando, cortava para o Saitama e voltava para o Suryu, ele estava com uma cabeça menor, e na mesma cena tinha uma transição ali de traço do personagem, do carácter designer, que você fica pensando por que isso aconteceu. É uma falta de cuidado estético mesmo, que causa estranhamento, e eu não estou nem comparando com o passado, é só no episódio. Realmente, tecnicamente não está muito legal, mas ok, se a cena funcionar, beleza. Perde impacto? Perde. A adaptação vira quase uma adaptação, porque precisa acontecer, do que aquilo que acontece com vários outros animes, que é trazer das páginas algo ainda melhor, porque você tem movimento, você tem fala, quer dizer, dublagem, você tem trilha sonora, você tem uma direção que pode possibilitar uma fluidez maior do que muitas páginas, mesmo que super detalhadas e bem desenhadas, como é o caso do mangá de One Punch Man. Nesse caso do anime, não está acontecendo isso. Eu gosto de assistir mesmo assim? Gosto. Porque eu sou o tipo de público que, quando eu gosto muito da história original, eu me divirto de qualquer maneira, assistindo e interagindo com aquilo, com cores, com a dublagem que eu valorizo muito, e a trilha sonora que eu também curto bastante. Eu vi algumas pessoas nos comentários reclamando de trilha sonora de One Punch Man, não é ruim, discordo amplamente, não acho que ela está sendo sensacional ou super bem aplicada, utilizada, mas ela é boa ainda. Sendo o mesmo compositor, não significa que eles vão utilizar os mesmos temas anteriores, porque o compositor não necessariamente, muitas vezes, não é o dono do produto fonográfico em si, então a gente está tendo outras composições, mas que ainda mantém o mesmo estilo, agora como utilizar e quando utilizar, aí já entra a questão mais da direção, então a gente tem outra equipe. Uma outra equipe que talvez não estivesse tão afiada, interagindo tão bem com o produto que eles estão adaptando, com o orçamento que não é ideal, com o tempo que, porque eles tinham, talvez não foi perfeito, há vários erros que a gente pode apenas cogitar, mas o produto em si, como é que eu consigo e continuo assistindo One Punch Man na segunda temporada, se eu me incomodo muito com o traço? Talvez, se você for extremamente sensível ao traço, à animação, que realmente você pode, gente, você pode amar essa segunda temporada, mas quem quiser criticar, ou quem simplesmente consegue observar esses pontos negativos, a pessoa tem sim qualquer motivo ou qualquer argumento para falar mal, ou pelo menos para dizer, não consigo assistir, infelizmente, apesar de gostar muito, o que não significa que você precise parar por isso. Isso é algo que me incomoda muito também. Às vezes as pessoas, elas não conseguem, criticam, falam é muito ruim, e desmerecem o resto do público que não é sensível a isso, ou que se preocupa, que valoriza mais o outro lado de One Punch Man, que é a parte de humor, que é a parte da história que está por baixo disso tudo, do universo, que continua ali presente, fielmente adaptado mesmo, e com uma velocidade um pouquinho mais rápida, com uma trilha sonora muito boa, ou simplesmente porque é o fã do mangá, como eu, que prefere ver adaptação que não seja perfeita, do que não ver nada. Não critico quem para porque não aguenta, mas também não acho que tem que criticar quem consegue se divertir, porque ainda há o que extrair dessa história. Cada vez menos? Acho que progressivamente menos, mas ainda há. Ainda é um entretenimento bom. Não sei qual o hype que continuará a partir dessa segunda temporada, mas como o mangá ainda é algo muito conhecido, talvez não diminua tanto. Mas sim, a demanda por uma produção menor vai crescer. Ainda mais quando você já partiu do melhor dos mundos, é difícil você desapegar disso aqui. É natural. Mas de novo, foque no fato de que One Punch Man trabalha muito bem o humor, este episódio foi carregadíssimo disso, ele se tivesse sido melhor dirigido, melhor bem adaptado, com uma melhor animação, teria sido um dos melhores episódios, porque você teve uma luta muito boa, e boa que eu digo é com vários golpes incríveis do Tsuriyu, e um Saitama inerte e entediado mesmo com aquilo tudo acontecendo. Você teve toda a ação dos próprios monstros que estão organizados sob uma ordem, uma cúpula específica, e a gente vendo eles interagindo com os heróis, e como os heróis da classe S, em geral, são aqueles que conseguem fazer alguma coisa maior, mas eles não são tantos assim, e a organização dos monstros está cada vez mais observando, esses ataques que eles fazem é quase para poder metrificar, observar, anotar, entender qual o potencial deles, e eles podem produzir cada vez mais monstros. Essa é uma informação interessante que surgiu neste episódio, eles têm uma célula monstro que eles estão oferecendo para alguns humanos, para que eles transformem em monstros, fiquem ainda mais fortes e se juntem a eles. Então veja que a organização de monstros está cada vez mais bem articulada, tem um plano para usar humanos contra os próprios humanos. E você vê que essa organização já deu uma sondada ali no nosso Garou, que negou. Por que o cara que se identifica tanto com monstros, por algum motivo do seu passado, que ainda será melhor explicado, não quer se juntar a eles, independente de saber de célula monstro ou qualquer outra coisa? Então existem personagens, mesmo nessas camadas de humor, de sátira, que sim, acontecem, meu Deus, foi o torneio mais rápido, ainda mais no anime, e é um torneio, é aquele clichê básico de anime de luta, e que ainda terminou com o Saitama desclassificado por causa da peruca que ele não poderia utilizar, da sua falsa identidade, ou pelo menos da suspeita sobre isso. Em uma luta que ele acabou vencendo com a bunda, porque ele deu um golpe com a bunda, e na verdade ele não foi considerado campeão por causa de todas essas regras que ele quebrou. Então vários desses clichês são utilizados e quebrados, com uma carga de humor enorme, e um personagem que ele acaba ficando quase na paralela, nos arredores da ação como um todo, porque se ele estivesse na frente, ele seria muito melhor que uma Tatsumaki, que já aparece acabando com todo mundo numa facilidade muito grande. Então veja só, você tem outros personagens que conseguem carregar a ação principal, enquanto um Saitama está aqui nos arredores fazendo outras coisas, para ele não ser sempre utilizado, funciona, o equilíbrio é bom, e por isso que o One Punch Man dá certo. É para todo mundo? Não! Porque se você entrar nessa história esperando uma grande reviravolta que nunca foi vista em qualquer história do gênero, ou que ele seja por um padrão clássico de animes com lutas e heróis, você queira ver um crescimento, uma potencial ameaça que vai só chegando, as dificuldades vão crescendo, ou se você não se importar muito com esse tipo de humor, que não é simplesmente uma cena engraçada, é sempre irônica, sarcástica, e muitas vezes vindo de um personagem que está entediado, ele não é divertido por si só. Você ri da desgraça dele, da infelicidade, e dos outros que ficam frustrados por causa dele. Se você não tiver uma sintonia com esse tipo de linguagem, é absolutamente possível que você não curta One Punch Man, desde o mangá. Mas ainda, se você pega um anime que não está muito bem feito, infelizmente. Também não é ofensivo se você ama One Punch Man e alguém aponta para você dizendo que não está muito legal, porque realmente não está. Narrativamente, eu acho que narrativamente continua bom. Poderia estar muito mais potencializado, muito mais divertido, muito mais engraçado, se cada cena fosse melhor dirigida, melhor adaptada, melhor animada. Mas ainda continua bom para mim. Só que eu já falei isso aqui, já falei no Twitter várias vezes. Mesmo que eu aqui esteja fazendo uma crítica, ou faça muitas vezes críticas, e eu utilize argumentos objetivos, o que é objetivo? Como a animação está? Como o design está? Como a direção está? Como a trilha está? Tudo isso é objetivo. Mas a partir do momento que eu falo como isso está, vem a carga subjetiva do que eu sinto sobre todos esses argumentos e pontos que são redondos, objetivos, imutáveis. Como eu sinto? O que isso importa para mim? O que importa mais? Como eu vou balancear o quanto isso vai interferir em eu continuar assistindo ou não, e eu gostar ou não? Aí é extremamente subjetivo. E é por isso que existem críticas diferentes. Eu posso aprofundar isso em um outro vídeo, mas resumindo, episódio 7, no geral, para o que o anime tem apresentado, gostei? Gostei. Muito menos do que eu gostaria se estivéssemos em outro mundo, e estivéssemos em outra situação de adaptação. Não sei, talvez em outro estúdio, não precisava ser Madhouse. Poderia ser bem diferente e bem melhor? Com certeza. Mas eu continuo curtindo. Eu espero muito que a temporada não tenha essas quedas na animação, no design, nessa irregularidade, distorções no design, como aconteceu neste episódio. Espero que a gente não tenha apenas um ápice, como foi o terceiro episódio, daí pra frente nenhum outro a mais. Espero que a gente tenha algum crescente que equilibre um pouco as nossas impressões, porque, no geral, não estou achando ruim. A gente viu depois no pós-crédito que vai surgir mais uma ameaça dragão. A gente viu que Janos está vivo, está acordado. Vivo era meio óbvio que ele estivesse. Vai ter mais ação. Esse mistério dos monstros, das organizações, do próprio Garou, dos personagens que vão ali aparecendo cada vez mais, aos poucos, de nível mais alto ou não, isso tudo vai continuar. E é essa mistura que eu acho bom em One Punch Man. O protagonista super forte, entediado e cômico, ele está o tempo todo passando nessa história, mas, ao mesmo tempo, eles têm um cenário que consegue sobreviver independente dele e tem uma história que não é extremamente profunda, nem extremamente elaborada, mas funciona. Tudo aqui funciona e continua funcionando em determinados pontos do anime, pra mim também. Diz aqui o que você tem achado de One Punch Man. Vou continuar comentando até o fim dessa temporada. deixa o seu like, se você puder, se inscreve, se você ainda não for inscrito. E, de novo, comente aqui sobre isso tudo também, deixe sempre a sua opinião super livre pra discordar de mim ou de qualquer um aqui embaixo, mas com muito respeito. Se a gente puder manter um clima bom aqui no canal, é sempre melhor. Lembrando que tem desconto aqui da Amazon no link fixado no comentário aqui embaixo, link do Discord pra você comentar com o pessoal do fandom sobre One Punch Man ou o que vocês quiserem. É muito legal que vocês tenham um espacinho lá pra comentar, porque qualquer movimentação, a Ted, que é moderadora e criadora do fandom, ela passa pra mim e eu consigo justamente saber as coisas por um canal mais direto. Então, frequenta lá, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!